Bom dia, galera! Estamos aqui em mais um bate-papo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 25 de abril a 1º de maio. Hoje nós vamos conversar sobre o que? Sobre o eclipse que nós teremos dia 30, um eclipse solar que corresponde a uma força que eu vou demonstrar para vocês, principalmente como ápice aqui na América do Sul. Calma! Inicialmente, quando a gente fala isso, todo mundo fala que o eclipse só vale para a América do Sul? Não. Não é isso que eu quis dizer. Que existe uma força de ativação pelo lugar onde nós teremos a projeção da Lua. Vou demonstrar para vocês uma animação aqui presente. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos o início real do que representa para mim, Newton, os descarregamentos kármicos que todos nós temos que viver no ano de 2022. Como todo mundo que me segue há um bom tempo sabe que nós temos a influência de Mercúrio, narrada pela maioria dos astrólogos, mas eu vejo como influência coletiva e muito forte também na pessoal a influência lunar. Isso eu comentei com todos no meu vídeo de previsões para os 12 signos 2022, que foi feita em novembro de 2021, que nós teríamos o ênfase lunar quanto os acontecimentos envolvendo o elemento água, a parte de territórios, que as pessoas têm que abandonar os seus lugares, os seus lares. Ou seja, tudo isso está acontecendo e, de uma certa forma, como inclinação ou projeção, que é a palavra que eu gosto de dizer, praticamente se conclui e ainda temos muitos acontecimentos. É a minha visão pessoal. E o eclipse que traz essa força para nós agora, dia 30, ele inaugura uma abertura em relação a tudo isso. É um eclipse que ocorrerá nos arquétipos astrológicos no segundo signo do Zodíaco. Então, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com todos é que, sendo que é no segundo signo do Zodíaco, já tem coisas iniciadas. Aí que está uma chave. Quando nós começamos a ver a astrologia de uma forma um pouco mais macro, um pouco mais ampla, a gente sai daquela coisa só do próprio signo pessoal, a gente tem que entender a linguagem dos astros, essa dança cósmica e celeste, o que ela nos traz como projeção. Então, novamente, como todo mundo sabe, a maioria dos astrólogos, se já não estão falando, vão falar, nesta semana, que o eclipse solar, primeiro do ano, apesar de ser parcial, já explico o que é isso, ocorre nos auspícios de touro, que isso é para todo mundo, mas para o meio do vídeo eu vou falar para os 12 signos. Então, nós precisamos compreender que, se isso ocorre no segundo signo, nós já temos a energia do primeiro, que foi exatamente no ano novo astrológico, começou tudo isso, que é a Ares, tal, que também foi muito falado, mas nós temos que começar a compreender a astrologia de uma forma um pouco mais macro e coletiva. Então, se o eclipse, como descarregamento energético e vibracional, ocorre em touro, que é o segundo signo, representam que já existem algumas energias iniciadas. Então, a gente traz, sendo que a lua nova, eclipse solar, sempre ocorre na lua nova, quando o sol e lua estão alinhados. Eclipse lunar é sempre na lua cheia, por isso que ele é à noite, e a lua se esconde atrás da Terra. Então, nós vamos ter, quase que alinhadinhos de uma forma perfeita, e isso ocorre só em eclipses anelares ou anulares, a lua na frente do sol. Só que ela vai passar um pouquinho só. Então, é um momento de criação, sim, mas de criação e compreensão de tudo que nós já estamos vivendo, e vou provar o porquê disso, desde 2020. As pessoas falam, de novo isso, mas vocês vão ver quantas coisas ainda mal resolvidas, espero que não seja bendita, pandemia de novo, muitas coisas ainda mal resolvidas têm a tendência a retornar com esse descarregamento da força correspondente ao eclipse. Caso você tenha na sua vida alguma coisa ainda mal resolvida, desde que iniciou tudo isso em 2020, dois anos e pouquinho agora, tenha a tendência a retornar, porque exatamente no momento do eclipse, nós temos Plutão iniciando a sua retrogradação. Vou mostrar isso aqui para vocês, prestem atenção, olha aqui. Nós temos aqui o dia de hoje, dia 25, olha o Plutão aqui, observem no quadradinho aqui, deixa eu voltar aqui, tirar um pouco a minha imagem aqui, para que todo mundo veja isso. Olha aqui, no outro vídeo eu não tirei. Aqui a gente observa ali o Plutão, longitude 28, Capricórnio 35, está de boa. Agora olha aqui, quando chegar dia 29, ele já vai estar ST, olha o ST, de novo a minha imagem está cobrindo, deixa eu colocar mais para baixo. Observem o ST no finalzinho ali, 28 CP, que é Capricórnio, 35, 56, segundos ST, ou seja, ele está estacionário, ele já está pronto no dia 29 para iniciar a sua retrogradação. Quando ocorre o eclipse, olha a Lua aqui, chegando na força de Tura, dia 30 é o dia do eclipse, está aqui, que vai estar juntinho de orando uma imensa energia. Olha o Plutão aqui, ST, está todo mundo vendo o ST, que é estacionário, ou seja, ele está parando para iniciar a sua retrogradação. Compreendam isso? Quando chegar o dia 1, olha aqui, olha o que acontece, ele está retrógrado. E ele fica retrógrado até dia 8 de outubro, bem próximo da segunda série de eclipses, onde a gente tem o jogo da Lua nova e cheia, que nem acontece com esse agora, começa com a nova, e depois dia 16 nós teremos a cheia. Mas, para mim, a grande bola da vez, na minha visão, é a energia do Plutão, que inicia a sua retrogradação, porque ele está exatamente no ponto correspondente à grande conjunção de 2020, que a gente teve aqui, que iniciou tudo. Então, muitas coisas, porque retrogradação é revisão, principalmente no seu sentido macro, no seu sentido coletivo, podem retornar para que a gente tenha que trabalhar. Nada impede, na sua vida pessoal, deixa eu voltar para mim aqui agora, nada impede que, na sua vida pessoal, aconteçam alguns assuntos ainda mal resolvidos, que estavam, de repente, em acontecimento, antes da pandemia, que mudou. Vamos nem falar, vamos falar o isolamento social, que todo mundo ficou mais recluso, querendo ou não, acreditando ou não, não importa isso, o que importa é o que ocorreu. Tudo que pode ter sido chacoalhado em relacionamentos, parcerias, carreira, trabalho, saúde, mudança, etc., se ficou algo ainda muito mal resolvido, que ainda está no jogo, que não está legal, existe uma tendência a retornar agora com esse praticamente meio ano de retrogradação de Plutão. Porque ele vai passar exatamente naquele ponto onde nós tivemos a grande conjunção em 2020. E justo no dia do eclipse, então é um descarregamento, olha como dá para a gente fazer a linguagem desse eclipse agora de uma forma bem simples, mesmo você não compreendendo a astrologia. Vamos lá, vou procurar me esforçar aqui agora. Vou voltar para mim aqui pequenininho. O eclipse ocorre no segundo signo do zodíaco. Então representa que já teve coisas iniciadas. Por isso que é o arquétipo 2. Essa energia coagula forças do que foi iniciado no primeiro signo. Então nós vivemos um momento que tudo que a gente já vem trabalhando pode ser um bom tempo, porque é descarregamento energético, para algumas coisas de um mês, para outras coisas de dois anos, como eu citei. E exatamente neste momento do eclipse nós temos a retrogradação de Plutão praticamente junto, que representou uma grande força planetária que iniciou todo esse isolamento e as transformações que vivemos. Então isso não é por acaso. Isso tem um porquê. Isso traz uma linguagem celeste. É assim que eu gosto de ver a astrologia. Podem ter acontecimentos mundiais, principalmente a partir do eclipse? Sim, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas que podem ocorrer, mas eu não gosto de firmar uma astrologia aqui. Quero que a gente cuide da nossa vida para fazer um mundo melhor. Não ficar fazendo alarde para que todo mundo corra atrás da informação, para não ter que pensar e ficar pensando pelos outros. Eu quero fazer com que cada um potencialize em si mesmo a possibilidade de refletir. Então abre-se os portais para que os descarregamentos ocorram, com vibracionais, principalmente em 2022. Então esse eclipse vem inaugurar isso. Aí eu coloquei no tema, quer ver? Eu vou projetar aqui para vocês e vocês vão compreender o porquê. Por que eu coloquei como sendo um eclipse muito associado à ativação da América do Sul? Olha aqui comigo. Olha que legal. Aqui nós temos exatamente o planeta Terra. Minha imagem não está atrapalhando. Observem aqui. Olha a Lua aqui. Aqui é a hora. aqui em cima. Olha a Lua aqui. Está passando aonde a sombra do eclipse parcial? Exatamente na América do Sul. Olha aqui. Prestem atenção. Aqui é dia ainda. Aí está aqui no Polo Sul. Passa ali pelo Argentino. O Brasil praticamente se safa dessa sombra. Pega mais a energia dos outros países, da parte oeste. Olha aqui a sombra. A sombra da Lua. Estão vendo? Aqui o Brasil já está praticamente na noite. Então não dá. Vai dar para ver praticamente nada. Vai ser bem pouquinho. Mas esse país aqui, a parte da Argentina, etc. Chile e tudo mais, terá condições de entrar em sintonia com a força do eclipse. Então ativa a América do Sul. Porque pelo que eu entendo, sempre quando existe alguma sombra feita no planeta Terra, de um eclipse, isso representa que esse local está sendo julgado. Então vamos ficar de olho. Chile com grandes atividades sísmicas ali, como bem sabemos. A própria Argentina também, etc. Então a gente sabe que ele é parcial porque se ele fosse total, a Lua estaria redondinha aqui. O eclipse solar é sempre a Lua passando na frente da Terra. Então aqui com esta animação que é da NASA, todo mundo consegue entender. Eu sei que tem muita gente contra a NASA, mas é só uma animação, por mais que você acredite nisso ou não, que a Terra é plana, que São João, tanto faz, cara. Não importa. Só importa que existe essa energia. Abril, 30. Aqui está a hora. Todo mundo quer saber a hora. Qual a hora que vai acontecer? Está aqui. E aqui você tem um movimento certinho que ele já está no final. Pode-se dizer que o ápice, quer ver quando a Lua está a maior zona aqui? Dá uma olhada. No começo da noite. Aí ela começa a retornar, ela entra no breu e ela praticamente sai da frente do Sol. Acredito que ficou bem claro. Então, vendo dessa forma, a gente compreende o porquê eu coloquei como ativação na América do Sul. Ah, isso então impacta mais o pessoal da América do Sul? Sim e não. Porque o mundo agora está todo interligado. Mas tem algumas coisas que pelo menos no ciclo desta Lua Nova, que começa dia 30, até a próxima Lua Nova, que vai próximo ao final de maio, vamos ter um pouco de atenção nesses locais, porque acredito que exista algum julgamento aí, que não necessariamente alguma catástrofe, alguma coisa sísmica, não, de repente pode ser alguma coisa política, econômica, social, sei lá, ou uma manifestação boa, artística, sei lá, vamos ficar de olho. Por isso que eu falei, eu não vou ficar aqui a adivinhologia, eu vou ficar aqui na astrologia, para que cada um observe essa força de acordo com a sua visão. Então, a principal dica que eu gostaria de deixar, novamente, que nós vamos ter esse eclipse dia 30, que agora eu vou falar para a energia, de todos os signos mais adiante, mas não esqueçam, a força principal de todo esse jogo do eclipse é o encontro do Sol e da Lua, e nós temos exatamente no momento do eclipse, horas depois, poderíamos dizer assim, a retrogradação de Plutão junto com a energia do eclipse, que passa por um ponto ativado de 2020, que muitas coisas do passado podem retornar. Então, é um eclipse de criação, sim, mas o que eu recomendaria para todos, é um eclipse de criação que todos nós devemos, todos nós devemos trabalhar a criação para resolver assuntos que estão associados a coisas que podem estar sendo vividas como mal resolvidas desde 2020. Não necessariamente isso, eu digo de 2020 para cá, pode ser para você uma semana, um mês, um ano, etc, não importa, mas alguma coisa que ainda não esteja legal, é só se meditar, o que eu vivia antes do isolamento social que ficou no mundo muito forte a partir de 2020, que foi balançado, que ainda está mal resolvido dentro de mim, a oportunidade de criar alguma solução, firmar e estruturar alguma coisa dentro da sua energia pessoal que ocasione diretamente a possibilidade de resgatar isso. Para as pessoas que não aproveitarem essa oportunidade nesse eclipse, que representa o início do descarregamento kármico, estão entendendo, não é karma ruim, karma de eu resolver essa energia dentro de mim, descarregá-la, criar novas possibilidades, para me livrar disso que está dentro de mim, que não está legal, ou resolver de vez. Para quem não aproveitar essa oportunidade, aí sim esse eclipse pode fazer, firmar dentro de você ainda mais isso como uma força mal resolvida, e quando você menos esperar, esse tipo de força estará presente como uma cobrança que pode ocorrer quando? Agora vem outra chave. Praticamente todo eclipse tem uma resposta. E o que nós teremos? Dia 16 de maio, vou colocar outra figura aqui para todo mundo ver. Dia 16 de maio, nós vamos ter exatamente, 16 de maio de 2022, um eclipse total, só que ele vai ser lunar. E como ele é total, que a lua se esconde totalmente atrás da Terra, esse é um movimento, nós vamos ter o que? Olha, exatamente aqui, é o local onde vai dar para ver. Nós aqui, da parte da América do Sul, vamos ver isso de uma forma maravilhosa. Aí vão começar a lua sangrenta, e etc. Quando chegar próximo a essa semana, eu falo sobre ele também, que o dia 16 cair no período do vídeo. Então já tem a resposta, isso que eu queria dizer. Então nós vamos ficar atentos que essa energia do dia 16, para quem conseguir, nesses 15 dias, principalmente resolver, as suas forças e as suas energias ainda mal resolvidas, segundo assuntos pendentes, antes do isolamento, 2020 até agora, parece muito tempo, mas não é, basta você meditar, é hora de resolver, oferecer novos caminhos, perder o emprego, cria a possibilidade do emprego legal, se ele ainda está dentro de ti, com uma coisa que você tem que resolver, perder o relacionamento, mas tem contato com a pessoa, conversa, troca uma ideia, resolve de vez, não fica com essas coisas mal resolvidas dentro de você, é um momento então, aí que todo mundo compreende como está presente essa energia da força do descarregamento kármico, ou seja, é a sua postura perante as experiências, como você vive a sua energia, acredito que ficou bem claro isso, para que cada um tenha o seu aproveitamento, mas uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui, vamos lá no mapa, quer ver, que é muito interessante isso, vamos projetar de novo aqui, o mapa, vamos voltar para o dia 25, olha aqui, vocês lembram que na semana passada, eu falei da ativação da lua aqui, neste ponto escorpião, que a cauda e a cabeça do dragão acompanham a força dos eclipses, sempre isso ocorre, porque é um nó, não é um planeta, então essa energia seguiu aqui, agora nós estamos partindo dessa força aqui, onde é a última semana que eu vou falar do movimento lunar antes dos signos, que é muito importante, aí que está a nossa preparação, tipo, como que eu faço, então, o resgate disso que está mal resolvido dentro de mim, essa é a missão da lua, mas agora o que eu quero falar para vocês, prestem atenção até o dia 16, que vai ter aquela resposta, aqui dia 30, ocorre o eclipse no segundo signo, a lua passou por todas essas energias, se encontrou com o urano, aí ela segue adiante, estão vendo ali, a lua chegou em câncer, à esquerda, em leão, quando chegar dia 16, olha a grande chave, 14, 15, 16, 15 para 16, que é exatamente o eclipse, vai ser dia 16, bem na madrugadinha, eclipse lunar, onde a lua vai estar cheia, olha aqui, e qual é a energia que ela vai estar passando, exatamente no ponto que eu falei a semana passada, então, só não enxerga os descarregamentos kármicos com ativação de toda essa dança astral, que eu procuro demonstrar aqui para vocês, só não enxerga quem não quer, tudo está presente, como uma energia e uma força que agora chegou o momento de resolver, eu falo aqui, parece que tudo perfeito, que nada, eu tenho minhas coisas para resolver também, então, agora eu faço assim, tipo 15 segundos, e eu vou partir para o movimento lunar, que ele é muito importante e nos dá como fazer esse trabalho de resgate, é o momento de você meditar desde 2020, é resuminho de 15 segundos mesmo, tudo que ainda está mal resolvido dentro de ti, ou coisas que de repente antes de todo isolamento estavam, vão como coisas fluentes e agora não mais, agora chega o momento de você resolver e criar isso, e se você quer um deadline até isso, que seria um ponto final para você resolver, você tem 15 dias até o momento do eclipse lunar que traz o fechamento conforme eu mostrei no mapa agora, como eu disse, esse é um baita resumão, né, mas agora o que que eu vou fazer? depois dessa compreensão de todo esse movimento, de toda essa força, eu quero que todo mundo compreenda o seguinte, quem é a grande mandante desse processo todo? Como eu falei para vocês já há um bom tempo, as pessoas que me seguem, a força da lua muito forte, a força da lua em 2022, que praticamente começou agora, nós estamos há um mês praticamente, que nós estamos vivendo essa energia forte aí, os acontecimentos estão sendo plantados, acredito que agora comece esse descarregamento, se nós trabalharmos o movimento da lua nessa semana que ela está no finalzinho da minguante para se tornar nova, se encontrando com o sol dia 30, toda a linguagem dos signos que é o 12º, o 1º e o 2º, que isso é para todos, já vou explicar, vou mostrar o movimento para vocês, nós temos a possibilidade de fazer a preparação para entender os sinais que o eclipse vai me dar no dia 30 para que eu faça o meu trabalho de resgate, para que eu não deixe tudo embrulhado, aí quando chegar dia 16, que está ali a lua cheia, que você vai ver a mistiqueira que o povo vai fazer em cima disso, é portal, é isso, é a lua da purificação, então, cara, mas se não tem a consciência, para mim nada rola, então, quem não fizer isso vai começar a sentir o peso das experiências, isso eu digo tanto coletivo como individual, quem já ficar esperto e saber fazer esse trabalho e essa movimentação nas experiências ou nos assuntos que são prioritários na própria vida, tem uma possibilidade muito legal, uma possibilidade muito bacana de, de repente, trabalhar esse poder de criação para resolver isso, e o ano de libertação kármica prometido para 2022 com a influência forte da lua, tudo isso começa a fluir e as coisas começam a acontecer na sua vida, então, dessa vez, o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar sobre o movimento lunar antes de falar dos doze signos, primeiro falamos do movimento lunar e depois nós fecharemos o nosso bate-papo dessa semana com os doze signos onde já expliquei para mim a bola da vez é Plutão, não é nem tanto o Sol e a Lua em Touro, que eu já venho trabalhando a energia de Touro como um na Mandala há muito tempo, semana passada, se não me engano, fiz isso, agora é o momento do que? Vamos trabalhar esse resgate colocando a força de Capricórnio como um e projetando todos os outros signos na sequência, mas antes disso vamos falar do movimento lunar que nos dá dicas fantásticas de como podemos trabalhar a preparação desse resgate ou dos sinais que chegam no dia 30, olha aqui, a Lua da Semana Minguante que é uma Lua de cura, é uma Lua de compreensão, eu falo isso em todos os vídeos semanais astrológicos, quando chega a fase da Lua Minguante e ela vai até dia 30, até dia 30 que é o dia do eclipse quando ela se torna nova, porque novamente ficou redundante mas é uma brincadeira, o eclipse solar está ali o Sol a Lua de dia passa na frente do Sol é uma conjunção perfeita, isso são momentos raros no ano normalmente ocorrem duas vezes e a égide está forte e firme aqui, então se a Lua está Minguante até o dia 30 isso representa que é o final de semana que nós temos até o final de semana a possibilidade que a linguagem dos signos que eu vou apontar e como a Lua está conversando com eles de nós termos a condição de entender através desses signos e dessas égides que é para todo mundo seja qual for o seu signo como que eu me preparo para os sinais como se você falasse assim eu quero entender o amadurecimento das experiências eu quero entender nessa fase Minguante o que realmente nessas experiências existe de verdade que eu não enxerguei ainda porque agora vem vem como uma energia o que realmente é para ficar comigo fica o que não é para ficar vai embora o problema está aí que ela no lugar de cura pode representar o doente no lugar de compreensão pode representar confusão porque a gente não aceita as coisas que devem ir e a gente não firma aquilo que ficou como trabalho consciente na fluência o desafio do que nós precisamos fazer isso percebam que eu falei de uma forma solta para você encaixar isso é só raciocinar um pouco em qualquer experiência da sua vida então vamos compreender aqui vamos juntos eu vou mostrar primeiro aqui no mapa o movimento lunar e depois eu mostro o mapa dia a dia olha aqui vamos prestar atenção aqui olha que legal dia 25 os dias estão aqui a lua ela tem o trabalho aonde ela começa em peixes ela vai passar por marte e depois por vênus netuno e júpiter que estão conjuntos é um dia muito especial passa pela energia de ares que é quino onde é o último momento ingressa em touro e faz a conjunção com a lua dia 30 de novo olha a data aqui olha aqui dia 25 ela já passou por cima de marte 25 para 26 26 para 27 ela passa pela conjunção que foi tão falada inclusive por mim não com tanta veemência mas foi falada também essa forte conjunção em peixes aí ela entra em ares forma a conjunção dia 28 com quiron que é um ponto também dia 29 ela está pronta para se encontrar com o sol quando chegar dia 30 ela está juntinha com o sol e também a força de urano originando o eclipse e o dia 1º para fechar o tempo do vídeo ela ainda está totalmente matizada pela energia de touro e um detalhe presta atenção que isso é importante no dia 30 do eclipse dia 30 aqui olha o que nós temos o mercúrio saindo de touro ingressando em gêmeos é um momento bem importante porque nós vamos ter isso será o tópico da semana que vem a força de mercúrio que inicia tudo é praticamente um spoiler ele ingressa em gêmeos aqui e ele já começa a se preparar também para a sua retrogradação que será dia 10 de maio quer ver vou fazer um spoiler quer ver ele começar a andar para trás dia 1 2 3 4 5 6 7 8 olha aqui ele já parando presta atenção na dica dia 10 ele já está retrógrado olha o R ali no fim está todo mundo vendo o box aí olha o que ele vai fazer ele vai se encontrar com o sol vai se tornar combusto casime e ele vai voltar para onde? para touro olha aqui que é onde a gente teve o eclipse olha quanta energia junta para quando chegar dia 3 de junho dia 3 de junho ele salta ele deixa a sua retrogradação e ele retorna e o Vênus já chegou aqui será assunto futuro mas o que eu quis mostrar para vocês aqui que eu vou mostrar o mapa aqui do dia a dia antes de nós entrarmos na força dos 12 signos que todos nós precisamos compreender que sempre existe um jogo cósmico que nos traz ou celeste a palavra que você preferir que nos traz essa mensagem por isso que eu falo agora é aquela finalização de compreender coisas ainda mal resolvidas e resolver desde 2020 por isso que Plutão está retrógrado aí passa essa semana o Mercúrio que inicia tudo chega num dos signos que está na sua casa e dia 10 vai começar a fazer sua retrogradação voltando para touro também então tem toda uma linguagem que retrogradação é revisão não entra naqueles memes que o pessoal a culpa é do Mercúrio retrógrado ou bem brincadeira ok mas vocês sabem que isso é infantilidade astrológica que na verdade retrogradação é revisão é rever é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo inteiro deixei mal resolvido deixou ir lá resolver então essa energia vai estar muito forte então com a compreensão da lua vamos lá vamos entrar diretamente na força dos mapas e vamos falar da lua aqui então ó dia 25 o dia está sempre aqui ó dia 25 a lua está na força correspondente ao último signo do zodíaco e fala agora chegou o momento de compreensão lembram da grande conjunção ela vai estar aqui dia 25 26 e 27 pela manhã então segunda terça e quarta pela manhã ela está aqui fazendo o fechamento como minguante ou você compreende os sinais que estão sendo dados para as criações quando elas chegar aqui se encontrando com o sol no final de semana ou você vai deixar aí que vem o lance da confusão que o pessoal coloca para peixes e poucas pessoas entenderam peixes é esquecido peixes é confuso não é peixes é uma energia que pode trazer um poder de compreensão fantástico mas se você se nega a entender a compreensão de tudo que é dado por isso que ele é o décimo segundo signo do zodíaco você não começa a iniciar nada aí fica a confusão entender esse estigma que é colocado e esta imensa força que está em peixes onde a lua minguante está passando agora no início da semana isso não é gratuito tudo isso é uma preparação para o eclipse do final da semana então esse estélion que está aqui vamos lá vamos fazer a linguagem aqui dia 25 está junto de Marte porque dia 26 já saiu de Marte e está próximo desse aqui então começo da semana o que está fervendo emocionalmente em ti o que está vibrando você está se adaptando às experiências ou está tudo mostrando olha aqui o maremoto que você deixou arruma isso olha a confusão está vendo que todo mundo enxergava que isso estava complicado na sua vida menos você agora resolve assimila observa se prepara para o eclipse não sai por aí jogando energia emocional para tudo quanto é lado querendo se adaptar a tudo mostrando que você consegue que você é inteligente que você é bom muito cuidado isso nesses primeiros dias da semana quando chegar dia 26 e também alguma partezinha do dia 27 pela manhã a lua vai estar junto de toda essa energia aqui em peixes então seria o que e aí resolveu os assuntos marcianos conseguiu enxergar tudo que está confuso tirou a névoa tirou a bruma tirou a energia confusa tudo isso vai estar aqui aí quando chegar dia 27 a tarde 28 e também dia 29 a lua passa por cima de quiron que está em ares falando agora que você resolveu se prepara para começar ah mas é minguante não estou falando para você começar estou falando para você preparar pô entendi toda a bagunça agora no começo da semana não importa se você está vendo esse vídeo no final de semana observa o que foi revelado não foi revelado nada ou você não quis ver ou você não está envolvido em nada você é superficial demais em tudo infelizmente eu tenho que dizer então essa energia chega dia 28 e 29 aqui em ares e se encontra com este ponto astrológico não é um planeta que aqui não há cura da alma a cura das suas feridas tendo a coragem de enxergar tudo que a lua demonstrou com estas finalizações na fase minguante ainda no último signo do zodíaco aí quando chega dia 29 quando chega dia 30 aqui a força do eclipse que no Brasil vai ocorrer exatamente aqui no finalzinho da tarde então por isso que eu demonstrei aquela animação anterior que dificilmente a gente vai enxergar de uma forma tão contundente quanto o pessoal que está mais no oeste das Américas mas olha aqui a força a lua chega com tudo em urano se encontra está sempre presente nos eclipses a cabeça do dragão vamos nos libertar vamos compreender todas as energias que estão mal resolvidas dentro de mim plantando uma sementeira com o início da lua nova dia 30 com o primeiro eclipse do ano por mais que ele seja parcial é um eclipse sol e lua se encostam um pouquinho tem muita energia que chega na terra que está no centro do mapa então vamos trabalhar de uma forma diferente para ocasionar as libertações necessárias vamos trabalhar dentro de nós a partir do dia 30 toda essa energia toda essa possibilidade de estabilizar as soluções dos desafios ou a abertura de caminhos se está indo tudo bem daquilo que eu almejo para que se torne mais forte vivo e presente dentro de mim mas não esqueçam Plutão olha aqui vai até levantar um pouquinho aqui não abaixar na verdade olha aqui o Plutão retrógrado cara o resto mas nenhum somente dia 10 começa aqui o Mercurião mas a linguagem da semana é Plutão o único aqui é calda e cabeça do dragão estão sempre retrógrados aqui a grande bola da vez é exatamente o senhor Plutão e o eclipse vem trazer esse tipo de força e não é por um acaso a energia do Mercúrio aqui fechando com um grande trígono com esse Plutão na retrogradação porque a partir do dia 10 vem todas as possibilidades mentais das coisas fluírem mais ainda ou se tornarem mais complicadas dependendo da sua atitude e no dia primeiro que finaliza a série desse vídeo a lua praticamente encosta diretamente no ponto a cabeça do dragão demonstrando se libertou criou com todo o trabalho da semana a possibilidade de resolver as coisas que ainda não estão legais vai saber se transformar vai saber se reciclar vai expressar isso através de Mercúrio a partir do dia 10 com a sua retrogradação como coisas bem resolvidas vejam que oportunidade linda e maravilhosa esse eclipse traz para todos nós seja qual for o seu signo então esta é a linguagem do movimento lunar que entra no seu mergulho direto para que ocorra o eclipse para que todo mundo seja qual for o seu signo pessoal esteja preparado para este momento raro que normalmente são 4 no ano que se inicia agora dia 30 tendo a sua resposta dia 16 sempre nos eclipses raros os momentos que não nós temos duas semanas de trabalho até que neste caso nesse início nós tenhamos a lua cheia que será um eclipse total para demonstrar toda a libertação da nossa energia kármica com assuntos pendentes associados a nossa própria vida então agora nós pegamos essa energia para os 12 signos onde nós vamos projetar a retrogradação de plutão junto com o poder do eclipse o ênfase do elemento terra todo esse enfoque toda a força que está presente para nós trabalharmos lembro sempre que você pode utilizar tudo que nós vamos fazer agora com o desenvolvimento da mandala para os 12 signos tanto para o signo que você conhece como para o seu ascendente posicionamento lunar ou mesmo de acordo com o seu conhecimento astrológico para o seu mapa inteiro então você pode fazer um mix ou mesmo utilizar essa linguagem somente para a energia do seu signo solar que é o signo que você conhece desde pequenininho então é isso agora nós vamos trabalhar a força do primeiro signo que é onde nós temos a energia de plutão que nós estamos falando de capricórnio onde nós vamos trabalhar nessa semana tônica do ganhar ou perder como assim desde que a energia da grande conjunção que ocorreu em capricórnio envolvendo a catalisação de plutão que entra na sua retrogradação todo mundo ganhou e perdeu com os acontecimentos só que o ganhar e perder representa diretamente assuntos que estavam conosco que de repente tomaram novos rumos ou mesmo que novas oportunidades surgiram e capricórnio com esta força caindo diretamente no setor 1 o que que representa isso toda a forma de você projetar a sua energia pessoal de acordo com o que você busca que é a tônica principal que está sendo vibrada com você em 2022 agora chegou a hora de dar o primeiro passo vocês estão impactados com a energia do elemento fogo ativo então perceba capricorniano que tipo de energia que motiva a sua busca a sua conquista o que realmente você quer que aconteça e se inicie em 2022 tem coisas ainda mal resolvidas é a hora de você tomar a sua iniciativa resolvê-las de vez para que exista uma liberação vibracional e energética se você ficar segurando demais tipo você percebe que determinadas coisas mal resolvidas já há um bom tempo retornam para ti pesam e vem essa energia como um vulcão é a hora de você deixar ele entrar em erupção claro sem brigar sem desentendimento mas tipo sempre fala vamos resolver de vez vamos deixar uma liberação energética entre nossa energia aqui que pode desenvolver pessoas como situações e com isso todo mundo vai sair ganhando então repito é o momento de deixar a energia vir resolva e tome a iniciativa para que nada fique como energias do passado que você não resolveu e isso vai complicar o seu poder de criação no final de semana com o eclipse então pegue o seu coração resolva isso e tome as suas iniciativas para que a fluidez aconteça sem brigas e sem desentendimentos fluidez para todos é isso agora nós vamos trabalhar a energia de um signo que caiu no segundo setor onde está forte firme e presente com a energia de saturno estamos falando dos aquarianos aquarianos ganhos e perdas associadas a você desde 2020 com a retrogradação da força de plutão se você caiu no setor 2 que é um setor de terra fixo é o momento junto da energia de saturno que está aí forte firme e presente de você firmar verdadeiramente o que é importante para ti a partir do eclipse da retrogradação de plutão no final de semana ou seja fala assim olha isso é importante então aqui eu estabeleço o foco da minha energia o foco do que realmente eu busco e demonstre isso mostre que você realmente está afim de fazer e acontecer para isso que é importante isso é demonstrar base e estrutura a força da terra fixa do setor 2 não adianta você ficar com aquela coisinha mais ou menos e joga e projeta alguns aquarianos podem falar assim pô mas eu nem sei ainda o que eu quero cara você está atrasado o ano novo real já passa de um mês aí está bombando está forte e firme e você está vacilando aí chegou o momento de você pegar isso com firmeza e realmente resolver então procure demonstrar confiabilidade estrutura olha isso que eu quero eu estou afim ei vocês que estão comigo na situação tem responsabilidade tem compromisso assim como também pode ocorrer com toda essa movimentação do plutão retrógrado e do eclipse no final da semana que determinadas situações cheguem para ti e falam assim e aí você está afim disso olha quanta energia quanta responsabilidade tem aí fiquem espertos espertos para não perderem oportunidades então tem que ter finalizando estrutura confiabilidade naquilo que é importante se está para você como uma importância e não está rolando demonstrar abrir esses caminhos e aceitar também se forem oportunidades legais o que pode vir como coisas bacanas para você firmar cada qual com as suas experiências ou você toma atitude ou veja o que chega para ti mas chega de mais ou menos e superficialidade tem que ir com tudo agora nós vamos trabalhar a energia de um signo que está com uma força tremenda os astrólogos já estão falando há muito tempo e essa força deve ser muito bem direcionada para novos conhecimentos e principalmente comunicação e expressão estou falando dos piscianos piscianos vocês estão aí com o estélion que é uma grande conjunção planetária envolvendo Marte Vênus o próprio Júpiter e o Netuno que estão fortes e firmes presentes aí então você que tem a força de peixes muito forte no seu DNA astrológico agora chegou o verdadeiro momento de você colocar os seus verdadeiros anseios através de comunicação e abertura para novas sintonias ou seja quer ver como funciona pegando exemplos bem simples de repente você está num lugar aí você percebe pô aqui tem muita coisa que me interessa tal cara você tem que ir atrás aprender tudo um pouquinho para ver o que realmente é o momento quer ver que a sua comunicação tem que ser trabalhada através dessa palavra também experimentação observar deixa eu ver se isso é legal deixa eu ver se isso é bacana você está com muita energia mas você tem que demonstrar foco e como vocês caíram no ar mutável que é propício do setor 3 na mandala chegou o momento de experimentar de tudo um pouquinho não dá para falar que isso é bom ou isso é ruim sem você ter experimentado um pouquinho isso se refere a tudo relacionamento com pessoas troca de ideias estudos e etc tudo então procure ver todas as possibilidades com esse grande potencial vibracional que está em vocês todas as coisas que aparecem não fale que uma porta não serve se você não conhece nada dela primeiro vai ali abre a porta olha aqui realmente não tem nada aí vai para outra então é o momento de abrir a cabeça é o momento de abrir também o coração a todas as possibilidades experimentações de acordo com o que você vive que pode ser situações que você já está vivendo há um bom tempo que como eu disse tem a possibilidade do retorno vamos então juntos experimentar novas realidades renovar também é uma palavra boa junto da experimentação então se houver isso e você não ficar cheio de ruído e não buscar o conteúdo ficar só na curiosidade e não experimentar colocar em prática as experimentações de vários caminhos que surgem aí se você não fizer isso as complicações podem se tornar falta de foco que aí fica tudo meio embaçado mas se você abrir a mente e o coração os caminhos podem se abrir veja o que é importante para você e se não tem portas que estão se abrindo a dica foi dada agora nós vamos trabalhar a energia de um signo que tem que viver diretamente esses resgates do passado mais do que nunca por mais desafiador que seja se curar estou falando de quem estou falando dos arianos os ganhos e perdas arianos que você vem de repente sofrendo desde 2020 veja bem eu falei ganhos e perdas não fique focado só em um porque se você perdeu algo de repente coisas que eram importantes e nesses dois anos que se passaram aí de repente as coisas ficaram complicadas o que eu diria para vocês se abrir o espaço por mais importante que seja você tem que preencher com coisas legais aí são os ganhos como também pode ter acontecido também nesses dois anos mudanças que propiciaram coisas muito legais para vocês analise isso esse é o primeiro ponto que eu diria para vocês aprenderem a trabalhar queiram que está em um bom tempo momento é agora observe essa cura que você pode propiciar dentro do seu ser com tudo que você aprendeu ou seja com tudo que você ganhou e perdeu nesses últimos dois anos analisa revisa lembre-se Plutão está na retornação ele está num signo de terra que pode através do seu elemento fogo que nessa semana cai num setor de água ativo de repente algumas coisinhas do passado que não estão legais fazer a sua energia emocional ficar um pouco incomodada de ser absolutamente natural principalmente nesse final de semana de eclipse então não é para sair por aí fazendo qualquer coisa achando que vai resolver é o momento que eu recomendaria que você fosse para o seu porto seguro para o seu cantinho analisa porque que isso está emergindo analisa porque esse tipo de força está presente esses são os resgates você só conseguirá resolver situações mal resolvidas se você se isolar um pouquinho for para o seu porto seguro meditar um pouco aí sim depois de bastante revisão e reflexão você vai e resolve já para os arianos que estão acertando e observam nossa eu estou com a minha energia emocional a mil nessa experiência as coisas estão fluindo estão legais é a hora de demonstrar mais ainda o ímpeto de que isso te renova que isso te cura e que esse tipo de energia tem que ser potencializado então é tudo uma questão de observação de cada uma das pessoas que tem ares fortes no mapa de como vai lidar com a experiência estou dando sempre os dois lados para todos cure a sua alma e não deixe ela doente resolva de vez agora tomando atitudes onde você revisa e age com calma e prudência do seu coração e da sua mente através das suas emoções agora nós vamos trabalhar um signo que tem obviamente um potencial maravilhoso com esse eclipse que é onde exatamente sol e lua vão se encontrar estou falando de quem estou falando dos taurinos taurinos não esqueçam o sol a lua está aí urano está aí a cabeça do dragão está aí mercúrio está saindo se despedindo agora no final de semana para ingressar no próximo signo que é a casa dele então muitas coisas já devem ter sido passadas por vocês muitas propostas de libertação vibracional energética de acordo com as experiências o universo já deve ter demonstrado para todos vocês mas aí fica o meu questionamento agora como alguém que está trocando uma ideia com quem tem touro forte no mapa você se libertou para viver a plenitude do seu coração nas experiências ou quando você se lança nas experiências tem coisas principalmente com esse eclipse que vai mexer muito com vocês no final de semana você fala caramba que tristeza no coração caramba isso não está legal isso não está bacana eu não consigo ser pleno eu não consigo explorar todas as realidades onde eu posso me aventurar me arriscar um pouquinho mais porque isso machuca o meu coração chegou o momento de você curar isso de você compreender que todo mundo passa os desafios mas você precisa com este início dessa força que trabalhará muito a égide do seu signo esse ano principalmente nos eclipses lembre disso sempre que você ouvir falar de eclipses em 2022 essa energia te impacta demais então quando você observar esse tipo de força que pode de repente estar no seu coração que você fala isso não está legal é o universo conversando contigo falando resolva vá procure ser um pouco mais vamos dizer assim imprevisível para se libertar sabe tipo você sempre está ali procurando agir pensar meditar de repente podem ser coisas do passado porque não que hoje não estão mais com você vem essa energia aí você fala caramba mas eu sempre tenho esse tipo de postura quando vem essa cobrança que chega no meu coração e deixa ele um pouquinho amargurado a sua libertação está em ter um outro tipo de postura vem a tristeza eu fico no meu canto fico ali várias horas meditando não o cara sai vai dançar vai fazer alguma coisa vai conversar vai estudar muda muda procure trabalhar com alegria e prazer todo esse poder energético que vem as energias que sufocam o seu coração tem que ser resolvidas com novos posicionamentos se você com essa lua nova com eclipse estiver forte e firme dentro de ti agora como este reposicionamento você se reprograma como nunca e você aprenderá a dar um fluxo muito legal na sua vida dica dada agora nós vamos trabalhar um signo que tem que dar um jeito na própria vida sabendo que mercúrio chega forte firme presente aí e fará sua retrograduação a partir do dia 10 de maio na sua força pessoal estou falando da energia dos geminianos geminianos mercúrio vai ingressar aí no final de semana e essa energia a partir do dia 10 de maio daqui a pouquinho vai fazer uma retrograduação aí voltando também para o signo anterior ao seu então é o momento de você falar assim caramba eu tenho que me preparar para essa energia para esta força que chega com o eclipse no final do meio do final da semana que vem trazer mercúrio que é o regente da minha força pessoal em cima de mim ele não pode encontrar a casa bagunçada eu estou falando das suas experiências então o que eu diria para vocês geminianos num simbolismo tipo assim você vai receber uma visita importante no final de semana que te dá oportunidade de aberturas de caminho para você criar estruturar coisas fantásticas na sua vida mas você está com a sua casa toda zoada e a pessoa não gosta de bagunça a pessoa quer as coisas legais para que ele consiga falar de toda diversidade ali presente o que pode ser feito isso representa você e sua vida esse setor que você caiu que representa a força da terra adaptável que é o setor 6 você tem que trabalhar o que é a organização da sua vida o que é prioridade o que representa energia você está despendendo energia demais e as coisas não fluem dá um tempo se reprograma fala já que não está fluindo deixa eu colocar aqui minha energia onde as coisas estão legais onde elas estão demonstrando uma possibilidade real de fazer e acontecer então tudo isso deve ser visto por ti lembre-se a energia da sua força mental a partir do eclipse no final de semana vai estar a mil o seu poder de comunicação para organizar para oferecer foco mãos a massa ali na prática para ajeitar o que não está legal que isso esse fazer que eu estou falando é tipo assim pô está tão esquisito isso com essa pessoa deixa eu ir lá está esquisito porque vamos arrumar isso vamos dar um jeito ou seja você está colocando em prática tudo o que você realmente precisa arrumar tudo o que você precisa ajeitar você não está deixando bagunçado então essa semana eu diria é uma semana de preparação para que você deixe tudo arrumadinho para quando chegar o final de semana e o mercúrio aí em cima que é o senhor da sua casa seria como se você tivesse alugado a casa e vem o senhorio agora falar assim caramba cara como você deixou a casa legal então vamos fazer acontecer vou te dar vários meses de aluguel que você não vai precisar pagar porque se deixou tudo em ordem legal você vai ser premiado mas se você continuar com bagunça gastando energia não sabendo estabelecer prioridades ficando com pessoas situações estranhas que está tudo fazendo mais um embrulho do que realmente fluência prática na sua vida vai ser complicado então prestem atenção nessa dica e seja qual for a experiência principal dá uma arrumadinha está tudo maravilhoso ótimo que bom parabéns para você não está é a hora de arrumar ficou a dica aí agora um signo que vai ter que aprender a trabalhar essa renovação vibracional que esse eclipse vem com muita força para cima de vocês estou falando de quem dos cancerianos por que cancerianos como eu já venho falando desde a semana passada a energia de Lilith chegou para ficar aí nove meses é isso mesmo nove meses então ela segue aí 2022 praticamente inteira aí na força pessoal de vocês e Lilith é um ponto lunar e eclipse dessa semana fala-se do que da lua cara a lua vai passar na frente do sol então eu acredito que todas as pessoas que possuem a energia de câncer bem forte no mapa o que que acontece e o que que rola vocês caíram no setor 7 o ar ativo então observa quem são as pessoas os parceiros os relacionamentos as associações que tanto podem ser pessoas como situações que estão presentes na sua vida tá legal tá fluindo você observa nessa semana que o pessoal tá junto tá fazendo e acontecendo tem seriedade tem compromisso no que falou que ia fazer isso representa a energia de Lilith já inaugurando na sua vida o que é aqui eu tô bem resolvida aqui eu sou poder aproveita essa energia do eclipse e firma essas parcerias essas associações para que realmente a coisa aconteça esteja forte firme e presente no seu ser já para as pessoas que estiverem com essa energia mal resolvida a energia de Lilith pode de repente criar alguns ardis onde você acredita que você tá numa parceria numa associação certa e quando você colocar a sua força junto do eclipse porque toda energia de câncer é sempre regida pela lua você colocar a sua energia pessoal ali e você entra num jogo que não passa de falácia você dança então cuidado para não reincidir em mesmos erros cuidado para não projetar a sua energia pessoal em coisas que literalmente você fala aqui é aprisionamento aqui é energia densa aqui a coisa não vai fluir não tem leveza não tem parceria tem cobrança tem julgamento etc a sua intuição vai estar a mil representando a Lilith sublimada para você aproveitar a força do eclipse firmar e sentir ou a intuição complicada que você sabe que não deveria vai lá e fez aí você se dá mal ficou a dica cada qual com as suas experiências agora nós vamos trabalhar a energia de um signo que vai estar eu adoro falar essa palavra quando eu cito esse setor que é o setor 8 a força fênix a força fênix estará com os leoninos a força do eclipse pode desafiar a sua energia pessoal sim porque vocês estão em um setor como fênix de aprender a soltar e o eclipse pede para você firmar porque está em um signo que desafia a sua energia está na terra e você representa a energia do sol o fogo então o que eu diria para vocês leoninos nessa semana de preparação para o eclipse vê se as suas experiências representam um deserto já vou explicar porque o que é um deserto não cai água nenhuma ali só tem a terra e o fogo é o deserto não nasce nada não ali existe uma energia que por mais desafiador que seja se eu jogar um pouquinho de água flui vem o nascimento ou o renascimento ou a própria fênix isso representa a sua energia emocional se você observar que onde você está projetando a sua energia está em um lugar árido por mais que você jogue energia emocional ela não tem uma reciprocidade para que as coisas realmente brotem e demonstrem alguma coisa tem algo errado representa que isso não serve para você aí que vem a fênix ou que você de repente está segurando a sua energia emocional na experiência você não se doa como deveria se doar com intensidade com a força e com a dosagem perfeita para que aquilo demonstre algo então você tem que observar ainda vale a pena eu jogar emocional nessa experiência importante ou ali já demonstrou que é um deserto que eu posso jogar o máximo que eu puder dos meus sentimentos que não vai sair disso os negros cumpriram o seu papel então reprograma agora no eclipse um novo caminho se de repente você fala não realmente eu percebo que falta intensidade do meu ser falta eu projetar isso com coragem com mais energia emocional com mais astral aí sim coloca essa energia fala agora a partir do final de semana fazendo as minhas revisões eu vou projetar mais a minha energia emocional para que isso flua para que isso tenha um propósito aí a água cai no deserto e começa a surgir o oásis então tudo depende da sua visão seja qual for a experiência não está fluindo é porque eu falto energia emocional ou não vai adiantar mais você projetar energia emocional porque o eclipse e todas as revelações da lua minguante nessa semana te demonstram que ali chegou no estupim você quer continuar o problema é seu então tudo é uma questão de você observar de repente existem muitos leoninos que tem a força de leão forte no mapa que podem já estar vivendo esse oásis mas é porque já vem fazendo a lição de casa e mesmo no desafio o eclipse vem para fazer acontecer analise a sua vida e suas experiências agora nós vamos trabalhar a energia de um signo que traz uma fluência muito bacana com o eclipse mas tem que aprender a explorar se soltar um pouco mais estou falando de quem? estou falando da energia dos virginianos que caíram no setor nove o setor da adaptabilidade da força do fogo o que representa isso virginianos quando nós falamos da força do eclipse isso representa uma força muito intensa com a sua energia pessoal porque acontecerá nos auspícios do elemento terra assim como também a retrogradação de plutão também será um signo de terra como você então se prepare principalmente a partir do final da semana que vem muita intensidade uma dica básica para você seguir até o poder do eclipse qual é? a sua tônica organiza deixa tudo legalzinho bacaninha deixa preparado tipo assim quando começar o show eu estou pronto eu já estou com a roupa certa já estou com todos os instrumentos certos para fazer e acontecer isso representa você e sua vida você entrar no palco da vida porque o que que ocorre você que tem virgem forte no seu mapa sendo que o elemento terra vai estar muito fluente com a força do eclipse e com a retrogradação de plutão você tem a oportunidade maravilhosa a partir do final de semana de observar tudo o que você precisa arrumar que é a sua tônica sabe aquele pequeno detalhe que você não via você vai ter a oportunidade de ver arrumar deixar ajeitadinho mas pra que isso? o que que seria esse detalhe? pode ser uma conversa com relacionamento com trabalho seja o que for é aquele detalhe que você pode arrumar que é típico do seu signo para você aprender a explorar mais seria assim quer ver? vou dar um exemplo ah pra eu de repente viajar com o meu carro agora que eu reparei ele tá com um pequeno vazamento de óleo vou lá arrumar agora ele tá inteirinho agora eu posso viajar pra onde eu quiser cara não vai pra aquelas mesmas coisinhas já que você arrumou o veículo que é você e sua experiência nesse exemplo cara se arrisca mais se solta mais explora um pouquinho mais se aventura um pouquinho mais veja tudo de uma forma mais grandiosa de uma forma onde a sua visão vê o todo que você não fica só naquela coisinha sabe você fica só naquilo ali esse é um dos problemas de virgem fica só naquela coisinha e não abre não explora não solta o seu coração cara é a hora de explorar mas arrumando aqueles pequenos pontos tudo tá fluente pra fazer e acontecer então finalizando pra vocês como dica da semana observe os pequenos detalhes arrume mas não fique preso neles arrumou? é sinal que tá tudo certinho agora eu posso me aventurar um pouquinho mais posso explorar uma visão mais ampla solta o seu coração se aventure um pouco mais demonstre uma não limitação nas experiências aí sim os resultados podem se firmar de uma forma bacana aproveitem que o momento é bem propício para vocês agora o signo que tá com a energia no ápice que seria o zenith ou o meio do céu estou falando de quem? estou falando dos librianos librianos vocês estão com a força ali a mil por hora ou seja o meio do céu ou o zenith te dá toda a visão de tudo que você possivelmente está vivendo no momento atual então o que eu poderia dizer para todos vocês por mais que a energia do eclipse ocorra com a força do elemento terra assim como a retrogradação de plutão estas ambas energias elas trazem para você uma oportunidade de você falar assim poxa agora eu tenho condição de ver realmente o que é cada coisa nas experiências e eu vou de acordo com o que eu decidir com esta visão sendo que eu caí no setor 10 que é o zenith eu vou priorizar os meus objetivos e metas observando com bastante atenção onde eu posso colocar a minha energia e onde eu paro de gastar a minha energia porque eu percebo que eu não possuo mais retorno nenhum então a grande dica Librianos eu diria que é o momento de vocês aprenderem a observar veja primeiro quais são as experiências principais na sua vida estabeleça o que é o foco sem essa minha vida não anda aí você fala estou em cima da montanha deixa eu ver essa experiência você terá a partir deste final de semana a oportunidade de observar tudo a partir do momento que você observa tudo que você revisa você fala olha ali olha eu pensei que estava legal e não está então vamos lá vamos tentar ajeitar não dá deixar de lado então e aqui pô aqui flui aqui é legal tem que ajeitar pouca coisa e aqui eu percebo fluência é ali que você tem que colocar o seu coração então eu diria que você tem que aprender a ser disciplinado e focado no que realmente te interessa mesmo você tendo a visão geral de todas as coisas e das experiências você tem que colocar a sua energia naquilo que é importante descer do muro como eu sempre brinco toda semana com vocês deixar de ser tão polido tal querendo agradar todos falar não eu vou focar minha energia aqui ah mas vou desagradar alguns lamento é aqui que está a minha energia vocês tem que entender que eu vou cuidar da minha vida o meu interesse principal está focado nos meus objetivos e metas vocês tem condição de ver isso e vocês tem condições de mostrar sendo que vocês estão no setor da terra ativa de que você está pronto que você pode se compromissar fazer e acontecer está tudo na mão de vocês basta você ter coragem de olhar focar e estabelecer o que é prioritário com disciplina e comprometimento aí as coisas fluem ficar gastando sua energia em coisas secundárias você só vai desperdiçar a sua força pessoal naquilo que na verdade você sabe que não interessa de verdade procure focar naquilo que é importante agora nós vamos trabalhar a energia de um signo que está muito impactado com essa força do eclipse que representa a energia de escorpião escorpioninos vocês vivem principalmente nesse final de semana a ativação do eclipse a 180 graus de vocês mas eu diria muita atenção nessa semana e também no final de semana quando o eclipse ocorre para você não ficar presos em aprisionamentos com grupos que é o setor que você caiu o setor 11 do ar fixo com grupos amizades pessoas que não agregam nada porque você polui a sua energia ou você que é o poluidor dos grupos também você chega ali acha que está com tudo e na verdade você é a pessoa tipo lá vem aquela pessoa que poluiu a vibração do grupo procura dar uma alinhada e uma harmonizada nisso não fique com aprisionamentos com grupos que não agregam nada para ti porque a força do eclipse agora que vem a grande chave mensagem para vocês prestem atenção que é muito importante esse eclipse que está presente nesse final de semana com a força do signo a 180 graus de vocês a verdadeira resposta vocês terão nesses 15 dias que são importantíssimos com o eclipse lunar onde a luz estará sobre vocês no dia 16 de maio que é o eclipse lunar então você está criando em ti agora a possibilidade não se poluindo com grupos amigos comunidades instituições que não tem nada a ver contigo você arruma isso se liberta para ter o apogeu dessa energia ou libertação a partir do dia 16 de maio se você continuar com aprisionamentos desentendimentos não vive a verdade fica preso em ilusões e etc achando que é uma coisa e é outra você pode se dar mal porque vai cair o véu da ilusão e quando você acorda você fala meu Deus olha onde eu estava metido então muita atenção trabalhe os grupos e os amigos no sentido de muito foco de muita racionalidade sendo que vocês trabalham sempre o foco da emoção muito forte recomendo racionalidade nos grupos com os amigos com instituições comunidades tanto virtualmente como presencial ajeita não deixa coisas complicadas ficarem presentes se você conseguir trabalhar essa seara você terá duas semanas a partir do final de semana como o apogeu da energia onde vocês vão ser o signo número um com a lua cheia chegando ali neste eclipse lunar que teremos ou você vai se tornar uma pessoa com muito desfoque emocional e vai pesar dia 16 tudo depende de quem de você fique com grupos e amigos que agregam e acrescentam aí a realidade de cada um agora o signo que praticamente ficou por último nessa semana onde nós vamos trabalhar a força do setor da assimilação que representa o poder do setor 12 que vocês caíram estou falando dos sagitarianos sagitarianos vocês caíram no último setor com esta força da retrogradação de Plutão seria como se fosse assim você enxergasse a retrogradação de Plutão e também porque não a força do eclipse a sua frente faltam alguns passos para você chegar mas eles estão esperando a sua decisão para que todas as reformulações e as revisões surjam sejam qual for a experiência então o que eu diria sendo que vocês querem um setor 12 que é a água mutável procure trabalhar a aceitação das experiências ver o que verdadeiramente ela são com os olhos do seu coração não adianta você ficar apostando demais no mundo exterior que podem ser pessoas e situações ah isso vai mudar ah porque eu acredito que com o tempo aquilo será diferente porque aquela pessoa aquela situação vai mudar não entra nessa procura silenciar essas energias que podem estar focadas no mundo exterior e fala não eu defino eu coloco dentro de mim o que eu quero que o mundo exterior seja esse é o setor 12 a força e o poder do inconsciente que você pegando esse tipo de gancho tipo para pensa medite veja o que verdadeiramente você quer veja o que realmente interessa na sua vida mas primeiro dentro para depois você projetar fora se você encarar esse convite aos pisciosos você tem um poder incrível de depois dar os primeiros passos para se encontrar com Plutão e tudo o que vale a pena se tornar intensidade e tudo o que não serve ir embora então eu diria que é um momento para vocês sagitarianos com este eclipse com essa energia fortíssima que te traz uma oportunidade de acordar interiormente de você silenciar o seu ser então quando chegar o momento do eclipse silencia o seu ser e fala que mensagem vem para eu escutar o meu deus interior e parar de escutar os deuses dos outros que são as necessidades deles externas para que eu viva essas necessidades e os anseios que eu tenho e esperem a atitude deles totalmente errado o poder está em ti e você perceberá que se você encarar esse poder do inconsciente essa reflexão de se auto ouvir o mundo externo será nada mais e como ele verdadeiramente é reflexo do que está dentro de vocês dica dada galera então esta foi a dica para os 12 signos onde todos vocês de acordo com essa oportunidade incrível onde você observa desde 2020 seus ganhos suas perdas o que fluiu o que travou chegou o momento da gente se reprogramar chegou o momento da gente resolver Plutão junto de todo esse poder fará sua retrogradação praticamente junto com o eclipse então nós temos que aprender a revisar todos esses pontos todas essas energias com as possíveis indicações e caminhos que eu coloquei aqui para que a gente realmente comece 2022 de verdade mas renascidos fortes firmes revisando isso e fazendo o ano acontecer e não esqueça se você aprecia a minha linguagem astrológica assim também como todas as outras linhas que eu gosto tarô, cabalá numerologia etc entra no meu site se você tem que seja uma pequena renda mensal você entrando nos cursos online você pode se tornar um profissional dessas linhas que eu trago aqui para vocês todos os alunos que levaram a sério todos os estudos que eu sempre demonstrei com todo o meu coração nas aulas que hoje estão todas disponibilizadas online foram gravadas a maioria ao vivo se você entrar em sintonia com toda essa força e com todo esse poder você tem a condição se esforçar de se tornar um profissional dessas linhas eu asseguro este é um nicho de um mercado de trabalho que terá um crescimento muito grande já está tendo desde 2020 então você pode se tornar um profissional os cursos são parcelados em 12 vezes no cartão observa novamente entra no site vê ali um que te interessa porque eu estou nesse meio há mais de 3 décadas astrologia tarô cabalá numerologia radiestesia e fiz milhares de atendimentos ajudando as pessoas ou se você não quer se tornar um profissional sendo que os cursos no final o Hotmart sabe-se assistindo todas as aulas é emitido automaticamente um certificado assinado por mim no sentido digital mas muito bonito onde você pode ter meu nome colocado ali na sua formação para se fazer e acontecer mas caso você não queira isso você pode utilizar todas essas linhas de conhecimento para o seu aperfeiçoamento para que você não fique mais perdido nas suas decisões e essas linhas de conhecimento te apoiem muito fechando é só entrar aqui no meu site newtonsultes.com.br clique em cursos online ali você perceberá a possibilidade de ter o conhecimento como chave que te liberta e essas linhas vão entrar num crescimento cada vez maior para que as pessoas aprendam a colaborar uma com as outras e trabalhar e ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta é absolutamente saudável tudo depende de você vai lá e observa é isso galera e vou fechar o nosso bate-papo de hoje amanhã 10 horas com o tarô estou aqui da forma como sempre acredito em vocês acredito em mim mas principalmente acredito em todos nós grande beijo na sua mente no seu coração até o nosso próximo bate-papo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto